Gente, vou continuar com a reportagem Com a reportagem Aqui tem muita coisa Muita coisa fixa As massagens Os nomes para o ginásio Olá, como é você? Só para os meus clientes Ótimo! Beleza! Esse tipo de máquina que está aqui É para tirar a barriga Esse é muito fixe Vamos ver que eu vou entrar aqui Minha! Minha! Queimar! Olha, vou experimentar aqui, vamos ver Queimar! Tem já! Está vendo? Olha como é que eu fico Eu vou tirar a barriga com isso Está vendo? Aqui é uma área que vende material de ginásio Está vendo aqui? Está vendo? Está vendo como é que é, né? Então eu estou aqui Eu vou mostrar A minha barriga da canada Vai sair, vai sair! Está vendo? Isso aqui para os barrigudos Como eu, né? Os mais que eu podem vir Olá, olá! Menino, olá! Nós estamos sentindo lá Hum? Ah! Ah! Aiá! Que lá! Que lá! Cuide! 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 Que divertido! Muito obrigado! Eu só quero mostrar para meus clientes Entendeu? Eu só quero mostrar para meus clientes Então é mais ou menos O que nós temos aqui na China Como vocês vêm Em Guangzhou Esta área aqui vende Muita coisa Muita coisa Muita coisa Muita coisa Para os interessados Já mostrei uma parte Já dá para entender que a China Tem tudo aquilo que nós queremos Neste pavilhão Todo bem grande Que vocês veem aqui Não é? Em cima Em baixo Um montão de estrangeiros A comprarem E tal Como vocês veem Não é? Aqui é o centro Praticamente A recepção Não é? É isso Então Mais uma vez Jean Fernandes Guangzhou Coração